Fala turminha, Diego aqui. Neste último episódio da nossa série especial de Hollow Knight, eu vou deixar aqui a minha teoria da provável lore de Silkson. Lembrando que é apenas uma teoria pessoal, nada confirmado, beleza? E claro que eu vou abordar aqui só superficialmente, vou tentar detalhar as partes principais do game, mas vou deixar aqui muita coisa em off, questões secundárias e muitas outras coisas. Então, deixem aí nos comentários a teoria de vocês também, eu quero muito ver as ideias e talvez, quem sabe, eu faça um vídeo pegando as melhores teorias, combinado? Então, vamos lá! Hornet, a princesa de Hollow Nest, é capturada pela casta da Cidadela. Um grupo de insetos vestindo o pano branco ou símbolo ao centro. Ela, então, é levada até o local mais alto do reino. Porém, em seu trajeto, uma força transmitida a partir de um pequeno inseto rompe o selo e a Hornet consegue reaver parte de sua força, antes drenada pela proteção. Em um lampejo de fúria, a ponte se parte e Hornet, juntamente com os outros insetos, caem no precipício. Em uma área verde, úmida e com muitos perigos, Hornet inicia sua jornada e deve encontrar o verdadeiro motivo de sua captura. Logo no início de sua jornada, ela encontra uma pequena vila, a vila de Bunnybottom, um local com diversas criaturas entregantes e que começam a ajudar a Hornet com algumas informações e avisando-a sobre os perigos que vem pela frente. Enfrentando ameaças gigantescas em seu caminho, ela se encontra pela primeira vez com a Lace, uma esgrimista mortal que tem muita habilidade com o seu alfinete. Lace foi quem enviou o inseto que rompeu o selo da gaiola da Hornet, mas isso só seria revelado futuramente. Após uma batalha intensa, Hornet se encontra perdida em um labirinto criado pelas formigas, que a princípio acham que ela é uma ameaça. Depois do encontro com a rainha das formigas Carmelita e de uma luta épica, Hornet consegue novas habilidades e pode acessar algumas áreas inexploradas do reino de Farlun. Com acesso à terrível área de Greymoor, ela avança sob o denso nevoeiro com o objetivo de chegar ao topo, para que a revelação de todos os mistérios por trás de sua captura sejam revelados. No longo e difícil caminho por Greymoor, nossa querida personagem conhece um ser antigo pertencente à sua linhagem, uma Tesselã. A partir deste ponto, a Hornet pode encontrar outras Tesselãs remanescentes para saber mais sobre a sua história e a história de Farlun no seu passado. Agora, ela pode decidir entre continuar sua ascensão ao topo ou voltar em locais específicos e descobrir mais de seus antepassados. Porém, nesse retorno, haverão várias surpresas. Decidindo então seguir até o topo, a Hornet se encontra novamente com a Lace e no seu segundo embate com a poderosa lutadora, detalhes importantes são revelados. Onde a Lace, em seus momentos finais, diz a Hornet que há outros atrás dela e que ela só aceitou a proposta de eliminá-la porque seria uma luta épica e conhecer uma guerreira tão poderosa quanto as lendas diziam era o seu sonho. No fim, a Lace explica que os insetos, vestindo a capa branca com o símbolo da cidadela, só queriam ter uma rainha e que a Hornet seria a rainha prometida a eles. Mas o regente não queria perder o seu posto e o comando do reino. Porém, o regente não era a única ameaça. Hornet segue sua jornada e deixa Lace, em meio a milhares de rosas brancas, local de sua batalha mais emocionante. E, enfim, consegue acessar a cidade dourada, a porta de entrada para a cidadela. Os juízes do conhecimento são despertados e deixam a Hornet em apuros. Em uma árdua batalha, ela consegue a vitória com o sacrifício de aliados muito importantes. Com uma cidade imensa para ser explorada, a aventura pela cidadela se expande em muitos desafios e missões especiais. Mas nada iria parar a Hornet, que chega, enfim, ao topo da cidadela. Para ficar cara a cara com o regente, e nesse exato momento, uma força descomunal joga a Hornet para fora do local. E, em uma queda mortal, ela consegue, com muita dificuldade, usar a seda para se agarrar em algumas partes. Porém, ela já estava longe do topo. Muito, muito longe. Exausta e com pouca energia, Hornet chega às raízes de Farlun. Um local esquecido, mas que guarda um segredo importantíssimo. Seth, o guardião, é quem protege a área e Hornet o encontra. Mesmo vendo a princesa de Hallownest naquela situação, Seth não tem escolha a não ser atacar a Hornet, pois sua missão é não deixar que ninguém passe além daquele ponto. Em uma das batalhas mais difíceis de sua vida, Hornet vê a determinação no combate, contra Seth. Algo fora do comum. Mas ela também tinha uma missão que não havia sido cumprida. E, com muito esforço, consegue vencer Seth. O guardião diz que ela passou no teste e poderia acessar o conhecimento perdido de Farlun. E também que eles iriam se encontrar de novo. Avançando para uma câmera oculta das Tesselãs, Hornet se vê diante de uma visão de sua mãe, Hera, que há muito tempo governou Farlun junto das Tesselãs. Nesse ponto, vemos uma história incrível de como as Tesselãs chegaram em Hallownest e também a sua queda. Em um belo diálogo, Hornet consegue algo que poderá levá-la à vitória e parte novamente rumo ao topo da cidadela. O caminho agora é diferente e Hornet precisa seguir uma trilha pelas profundezas de Farlun, passando também pelas florestas de corais e acessar uma fábrica de sinos a muito congelada e abandonada. Ela deve reacender a esperança com a ajuda de alguns aliados. Finalmente, no topo e de volta à cidadela, Hornet fica frente a frente com o regente, que faz uma das batalhas mais épicas do game. No final da batalha, Seth se junta a ela, porém a carapaça do regente se rompe, revelando sua verdadeira forma. Bom galera, eu irei parar por aqui porque já não consigo mais imaginar além desse ponto. E isso tudo que eu disse é bem provável que nem 3% aí esteja na história original do game. Mas como a gente sempre diz aqui, né? Enquanto o jogo não lança, vamos teorizar. Mesmo aí que sejam as coisas viajadas como estas que eu disse, o importante é se divertir. Eu espero muito aí a ideia de vocês e vamos conversar bastante sobre isso aí. Fico muito feliz que essa nossa minissérie de 4 episódios aí foi sensacional. Vocês gostaram aí pelo que eu vi e espero trazer mais conteúdos como estes. E quem sabe, né? Em 2022, sermos aí agraciados com o lançamento de Hollow Knight Silks. Deixo com vocês aí um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.